Difícil imaginar tudo isso aqui sem ele, né? Ele era o carnaval em cada esquina do seu corpo, mas também da sua alma. E alma não morre, se encanta. E ele sempre se encantou com as multidões sem cantor. Ele, sim, cantor de trio. A zeviz, a paz do tororó com o olhar de lança na dança que balança o chão da praça. Lá em cima, chamando gente, até aquilo tudo virar um verdadeiro enxame na Sé ou no Campo Grande. A voz dele enchendo de alegria a nossa cidade-nação, pelas vias, pelas veias, escorrendo aquela enchente de gente aos pés do poeta. O mundo inteiro de olho na nossa festa, na nossa fé tão profana. E toda aquela gente baiana cantando que no carnaval quem manda é a galera. Não é à toa que ele ficou conhecido como Moraes Carnaval Moreira. Se a gente olhar bem, agora, nesse exato momento, pra cada praça, cada rua, cada esquina, vai perceber que ele está lá. Ele sempre estará. Nas letras, nas músicas, na voz dos artistas, na dança dos foliões, na alegria. No brilho que sai do chão e transforma tudo em fantasia. Na poesia eterna, que sempre se faz mais concreta durante o Carnaval da Bahia. Muito obrigado, meu pai. Obrigado, Moraes Carnaval Moreira. E aí Moraes Carnaval Moreira.